Será que vai tentar aquela fechadinha para buscar o gol olímpico? Olha o Pet, levantou o Ronaldo Angelim! Gol! Do Flamengo! E o Ronaldo Angelim faz o segundo para explodir o Maracanã! Cobrança de escandeio! Ronaldo Angelim subiu! E de testa estufa a rede do Grêmio! 25 do segundo tempo! Ronaldo Angelim! No ano que teve uma contusão que quase lhe valeu a amputação de uma perna! Para o Maracanã lotado na última rodada! Fazer o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro!